Aqui já toda, ó, com o tarô já abertinho. Ai, que lindo esse colar, Martália. Tudo bem, meu amor? Nossa, que lindo! É o olho de ouro do tigre. O olho de tigre que chama? Isso. Eu fiz aquela, quando você veio, foi semana passada das três velas? Foi. Eu fiz. Porque a vela torta ficou... Ficou tudo certo, ó. Ficou tudo certo. A gente vai hoje responder perguntas. Isso. Hoje nós vamos responder perguntas. A partir da semana que vem eu vou começar a dar dica, Regina, de final de ano. Ah, ótimo. Algumas dicas, né, do regente que vai entrar, o que pode as pessoas começarem a fazer já pra já ir pegando bom fluido, tudo. Já pra se preparar pra passagem. Já se preparar pra passagem. Então vamos responder muitas perguntas hoje, começando pela pergunta da Natália, que é do dia 15 de junho de 1995. Vou encontrar um amor ainda esse ano. Vamos ver, Natália. Olha, Natália, ela vai conseguir, sim, um amor, mas no finalzinho... De dezembro para início de janeiro, que pode ver que é a travessia, tá vendo? Na viradinha do ano. Na viradinha, porque a carta que deu aqui é da ponte da travessia. Então, o que que nós... Ela quer ainda esse ano eu vou conseguir? Sim, no finalzinho. Tá. No finalzinho do ano a Natália consegue um grande amor aí. Próxima pergunta é enviada pela Malu, do dia 19 de março de 77. Quero mudar de emprego. Irei conseguir trocar por uma oferta que me faça feliz. Vamos ver. Sim, ela vai conseguir, sim. Ela plena. E além de tudo, vai fazer muito bem a ela. Porque ela vai se sentir... Sabe quando cresce, você entra numa empresa que você se sente vista, que você se sente ouvida, né? O empregão. O empregão. E que vai agregar muito a ela. Por isso a figura da mulher plena, né? Tá. Malu, então, 2019 pra ela... Vai ser ótimo. Promete. Promete. Sandra, do dia 4 de dezembro de 59. Sou corretora de imóvel. Gostaria de saber se até o fim do ano vou conseguir vender alguma coisa. Vamos ver. Sandra. Sandra é a carta do tempo. Ela consegue, sim, mas ela vai conseguir, Regina, uma negociação. Mas que vai realmente, vamos dizer, se concretizar o dinheiro, talvez, para o ano que vem. Tá. Mas ela vai conseguir, sim. Que bom, né? Vai vender. Vai vender. Márcia, do dia 2 de maio de 71. Gostaria de saber se logo aparecerá um emprego. Vamos ver, Márcia. Márcia, ela vai ter que cuidar um pouco da energia dela. Essa é uma carta negativa. É negativa. É o chicote. O chicote é aquela carta que fala assim. As coisas, quando parece que vai ter uma solução, vem uma contrariedade, vem problema. É o chicote. Sentir sempre agredida devido à situação. Né? Muita contrariedade. E quando é assim, temos que buscar o quê? Uma ajuda. Ajuda mesmo. Ajuda dentro da espiritualidade para poder neutralizar essa energia para as coisas começarem a fluir. Tá. É uma carta muito negativa. Tá. Elisângela, do dia 3 de julho de 86. Gostaria de saber se a minha vida financeira vai melhorar. Elisângela, vamos ver. Poxa vida. Deu outra carta negativa, que é a carta... Da foice. Da foice. Da mesma forma que eu falei do chicote. Vai ter que buscar ajuda. Porque tudo que ela põe a mão é cortado. Tudo que começa a querer dar certo é cortado. Então, tem que buscar ajuda. Ajuda espiritual, você disse? Espiritual. Ajuda espiritual. Porque a pessoa, quando ela está nessa energia, ela sozinha, muitas vezes não consegue. Tem que ter uma perseverança muito grande. E se você ir, eu volto a repetir, ir num lugar onde você confia, independente da religião e credo, né? Que vai trazer aquela sensação boa, que vai te ajudar a transmutar essa energia. Perfeito. Cícera, do dia 4 de dezembro de 85. Não tenho sorte no amor. Gostaria de saber se encontrarei um amor em breve. Vamos ver, Cícera. Olha. Vai conseguir, sim. E vai ser duradouro criando raiz. É a árvore com a raiz. Então, além dela conseguir, é assim, agora eu criei raiz. Vou ter a minha família, vou ter alguém, tudo. Não é somente um namoro. É criar raiz. Quer dizer, casar, estar junto. Coisa séria, hein, Cícera? Coisa séria. Coisa séria. E boa, né? E boa. E boa. Márcia, que não mandou sobrenome, apenas Márcia, do dia 12 de julho de 66. Gostaria de saber se vou conseguir uma boa oportunidade de trabalho. Vamos ver. Bastante gente, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Ela vai conseguir, sim, e vai trazer a ela um norte para a vida. É a carta da bússola. Ela vai, é uma carta positiva, que ela diz assim, sim, você vai conseguir. E através disso, você vai conseguir encontrar um norte para a tua vida. Tá. Porque ela, a bússola, ela fala de uma forma mais ampla. Não somente dentro de uma pergunta. Ela já mostra outras situações, tá? Perfeito. Então, ela vai conseguir, sim. Mais uma pergunta. Bastante hoje, hein? Bastante. Verdade. Cristiane, do dia 5 de dezembro agora, de 1970. Ah, tá pertinho ali. Esse ano foi de perdas e tristezas. A partir de quando haverá melhoras? Português corretíssimo da Cristiane, hein? Realmente, ela teve muitas perdas. Mas ela pode ficar tranquila, vem à casa, vem trazendo a segurança. É uma carta também positiva, Regina. A casa, ela transmite segurança, o aconchego. Você chega em casa, o que você faz? Você relaxa. Você fala, não, estou em casa, quer meu porto seguro, estou tranquila. Ela vai entrar nessa fase. Ai, que bom. Então, é uma fase de mais segurança, mais tranquilidade, poder respirar um pouco. Paz. Paz. É o que está faltando a ela. Então, ela vai conseguir, sim. Ela fica tranquila, que ela está entrando numa nova era. E essa nova era, para ela, é de paz e tranquilidade e segurança. Tá. Maria Lúcia, do dia 9 de maio de 51. Gostaria de saber sobre a minha saúde. Não estou muito bem. Vamos ver, Maria Lúcia. Olha. O que que saiu? A casa, novamente. Meu Deus. Ela pode ficar tranquila, porque a saúde dela vai entrar num período muito bom. Então, com mais tranquilidade e a saúde dela, por ter dado essa carta, o que que representa? Ela deve passar nervosismo, guardar, não explodir. Ela implode. Então, vai somatizando no organismo. E como vai entrar uma fase aí com mais calmaria, mais tranquilidade, o corpo vai deixar de sentir. De sentir, né? De sentir. Então, ela vai estar se sentindo melhor. Ela pode ficar tranquila, que a saúde dela, a tendência agora é vir a melhorar. Ótimo. Mais uma. Glaucia, do dia 15 de fevereiro de 82. Gostaria de saber sobre minha vida espiritual. Se devo trabalhar a minha espiritualidade. Gostei da pergunta. Sim. Ela deve cuidar, sim. Que essa aqui é a carta da raposa, Regina. Ela é uma carta que diz assim, preste atenção nas coisas que estão acontecendo. E ela veio realmente perguntar, devo cuidar? Sim. Porque ela tem que prestar atenção, ela tem que cuidar, né? Do que? Da parte espiritual, que foi essa a pergunta. Ela deve, sim. Ela deve, sim. Até mesmo pra vida dela parar de tanto ter altos e baixos. Eu sei que tá sendo um ano complicado, tudo. Mas a pessoa tá com um problema aqui, mas tem outra que consegue fazer com que a gente se sinta feliz. Ela não. Ela, quando entra nos altos e baixos, é tudo. Tudo é baixo. É tudo baixo. E quando a pessoa é sensível, tem uma sensibilidade espiritual, ela tem que cuidar. Porque a pessoa que é sensível espiritualmente sente muito. E então você tá sempre tendo que cuidar. Da mesma forma que você trabalha pra manter a sua área financeira e ter a sua casa em dia, em ordem, nós temos que cuidar a parte espiritual pra nossa alma estar alimentada. A nossa espiritualidade, ela está precisando disso, sim. Se a Glaucia perguntou, é porque ela sabe como cuidar, né? Exatamente. Talvez ela esteja em dúvida, Regina, de ir em algum lugar. Será que as pessoas têm medo? Existe muita gente que não é séria nesse meio, né? Então tem que ver direitinho. Tem que ver direitinho. E é assim, ah, mas você é de tal religião. Gente, vá naquela que teu coração sinta. Porque em qualquer religião tem, uns falam sensitivo, outros falam que a pessoa tem revelação, outros falam que tem visão. Cada um vai colocar de uma forma, mas vai estar mexendo com o teu dom. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo agora fazer aquela mentalização, porque não dá pra gente, eu recebo muitas mensagens, ah, eu mando pergunta pra Maritalia, ela não responde. Não dá pra responder tudo. Infelizmente, hoje nós respondemos 12 perguntas. Eu vou depois dar os contatos da Maritalia e tal, mas enfim, aqui não dá pra responder tudo. Mas, achamos... E mesmo fora daqui, viu, Regina? E mesmo fora daqui. Mesmo que eu tente, não tem como. Não dá. Humanamente. Impossível. Impossível. Então achamos uma alternativa. A gente mentaliza cada um a sua questão. Eu aleatoriamente tiro uma carta e a Maritalia diz algumas palavras que normalmente têm servido de norte e de orientação pra todas nós, pra todos nós. Vou conversar com o Rogério. Enquanto isso, a gente mentaliza. A Itália também mentaliza. Faz uma egrégora. É uma carta muito sugestiva. É a carta do caixão. As pessoas não devem temer o caixão, porque é fim de um ciclo e o renascimento. O que que essa carta, ela vem nos sugerir? Tudo que você não conseguiu conquistar, que você tenha se decepcionado, que não veio, não perca a esperança. Simplesmente, relaxe nesse momento, feche o caixão e pensa na renovação do que é o novo. Então é o momento de você refazer as suas energias. Busque novas energias. Enterre tudo que não sirva mais na tua vida. Vá para o novo enterrando o que já não cabe mais dentro de tua vida. Nossa, a tua renovação pra valer. Pra valer. É o caixão. É o caixão. Então, enterre tudo. Morrer para o velho. Morrer para o velho. Porque às vezes as pessoas, ela começa a vir no final do ano, ela começa realmente, vem aquela esperança. Mas ela vem a esperança, Regina, sem tirar o velho. Se você tá com a mão cheia, você quer o novo, você quer pegar, então solte. O que não é mais. Acabou. Pra poder ter espaço pra você pegar o novo. Então não é uma carta negativa. Não é uma carta negativa. Então, ah, estou tendo briga no meu casamento. Morra esse assunto que vocês estão discutindo para pensar no quê? Não, eu quero estar junto com ele, quero a harmonia. Pronto, vou parar de brigar em relação a isso. Ah, negócio de emprego, tudo, tô desanimado, não tô conseguindo. Não, peraí. Deixa eu deixar esse pessimismo de lado, deixa eu colocar como se eu começasse a procurar nesse exato momento o emprego. Porque é uma carta que está acabando. Se a pessoa não arrumava emprego, por energia negativa, ou por qualquer outro motivo, tá encerrando. Então, encerra isso, esqueça, e vai em busca como se fosse um novo. Você não precisa mudar de casamento, nem nada, mas... É se renovar. É se renovar. É uma coisa que você faz com você mesmo. Enterre, acabe. Ah, estou chorando, aquela pessoa não volta mais. Não volta, então chega. Tá. Ah, eu não quero mais fazer aquele emprego, eu não quero mais ter que trabalhar naquele emprego, gostaria de algo novo. Então, encerra. Não precisa ficar afirmando, não quero mais. Simplesmente procure o novo. Perfeito. Maritalia tem dois telefones, 11-3996-4060 e 3996-4070. É o mesmo prefixo, só que um é 4060 e o outro 4070. No Facebook, Maritalia está como Spa Bem-Estar Terapia Alternativa. No Instagram, arroba Spa underline bem underline estar underline terapia. O site da Maritalia, spabenestar.com E, finalmente, o WhatsApp 11-951-16-9091 11-951-16-9091 E tem o site com aqueles oratórios maravilhosos. Maravilhosos. Está no Spa Bem-Estar Terapia? Está. E é assim, as pessoas... Mais lindo que o outro. São lindos, olha, para... De presente de Natal. Presente de Natal e é para todas as idades, viu? Todas as idades. E as pessoas que querem para... Tem a vela também, tem o kitzinho, né? Que vem com difusor, tudo. O que não falta é opção, né? O que não falta é opção, viu, Regina? Meu amor, está linda, toda de dourado, né? Até semana que vem, está cheirosa. Até semana que vem. Manda um beijo para os meninos. Vou mandar e muitas pessoas te mandaram muito beijo, viu, Regina? Muito obrigada. Como sempre, não tenho como falar o nome de todo mundo, Mas a gente sente a energia positiva. E tem o Maranhão, pessoas do Maranhão. Maranhão. Mandou um grande beijo para você. Muito obrigada, meu amor. Maranhão. 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 Maranhão.